As fake news podem ou não podem mudar o voto? Elas de fato influenciam uma eleição ou não? Esta onda de fake news que o Bolsonaro, com dinheiro dos empresários, formando um caixa 2, fez contra a Haddad, é decisiva, foi decisiva, ou tudo isso não passa de uma outra fake news? Veja, que há o uso do WhatsApp indevido? Há. O WhatsApp agora cortou uma bagatela de contas, e entre elas, a do filho do Bolsonaro. Havia, de fato, um projeto aí, com dinheiro grande dos empresários, como foi noticiado pela Folha de São Paulo, para derrubar o Haddad, na base de mentiras. Veja só, qual o poder real disto? No mundo todo, digamos assim, da eleição do Obama para cá, mas acentuadamente da eleição do Trump para cá, no mundo todo as universidades estão se dedicando ao estudo, pela primeira vez, um estudo científico sobre o papel da internet na mudança do comportamento das pessoas, na alteração do rumo do comportamento das pessoas. Veja que nós já tivemos esses estudos no passado, em relação ao jornal escrito, em relação à televisão, em relação ao rádio, mas nunca nós tivemos um estudo a respeito disso na internet, até porque a internet já faz tempo que está aí, ela é de 95, mas a utilização dela para, digamos assim, mudar o curso das coisas, provocar manifestações públicas e mudança de curso de direção, ela é recente, na verdade. Se a gente pensa bem, quando o Obama trabalhou com a internet, quando o Obama trabalhou com a internet para ganhar a eleição e ganhou, ele não precisou de nenhuma fake news. Essa é a diferença. Mas quando o Trump ganhou a eleição, ele não só foi acusado de fake news, mas como ele foi acusado de ele próprio ter criado uma manipulação, a partir de uma manipulação que foi feita sobre ele, vinda da Rússia. Então, esse quadro alterou todos os estudos, gente. Qual é o grau de desinformação que é necessária para realmente causar uma onda de mudança a ponto de um país inteiro se meter numa enrascada eleitoral? Tudo indica, pelos estudos atuais, que o problema não está no volume das fake news. O problema, de novo, está na qualidade das fake news. Quer dizer, em que momento você consegue, dentro do quadro geral de bombardeio que você faz contra um candidato, espalhando uma mentira sobre ele, qual dessas mentiras, que às vezes não é nem mesmo a, digamos assim, a mais volumosa, é a que atinge? Então, este é o problema. O problema é resolver esta equação. Porque o que se sabe é que uma delas atinge mais do que a outra, e esta é decisiva. Então, quando você solta uma bagatela de desinformação sobre um candidato, e você pensa que é esse volume que vai derrubar o candidato, não é. O que acontece é que quando você solta um volume, você acerta em três ou quatro mentiras, por conta da quantidade, você acerta em três ou quatro, ou seja, essas três ou quatro é que vão fazer a diferença, porque é elas que vão pegar. É elas que vão realmente serem fixadas como verdades, e como alguma coisa que impacta quem escuta, quem vê, quem repassa. Então, no fundo, nós estamos de volta, de certo modo, a um parâmetro antigo, que é aquele parâmetro que foi decisivo na eleição do Collor contra o Lula. Todo mundo sabe que a Rede Globo reeditou, a velha Rede Globo, insisto nisso, a velha Rede Globo reeditou o debate do Collor contra o Lula. Isso repassou no Jornal Nacional o debate reeditado. Isso deu diferença. Todos os estudos que eu conheço dizem que deu diferença. Todos os estudos que eu conheço mostram que o Jornal Nacional foi mais assistido que o debate. E o Jornal Nacional, na verdade, contou como sendo a versão do debate. Agora, por que é que isso pode ocorrer? Isso pode ocorrer por uma falha do próprio Lula, qual o Lula não foi bem no debate real. Então, de qualquer maneira, tendo ou não tendo a manipulação, o Lula perdeu o debate. Ele não foi bem. Aliás, o Lula não era bom de debate. Para falar a verdade, o Lula não é bom de debate até hoje. Ele é bom para falar sozinho, com um certo público. Mas às vezes que ele debateu com o Collor, ele perdeu. Às vezes que ele debateu com o Fernando Henrique, ele perdeu. E quando ele debateu com quase todas as vantagens sobre o Alckmin, ele também sofreu para derrotar o Alckmin. E não digo que foi derrotado. E não digo que ele derrotou o Alckmin. Então, naquela vez, apesar da manipulação, o Lula havia perdido o debate. A manipulação, o que ela fez? Ela editou e, ao editar, ela garantiu a vitória do Collor. Porque naquele episódio, exatamente naquele episódio, a diferença era pequena. Pois bem, e agora? Qual é o grande drama agora? O grande drama agora é que o Bolsonaro mentiu demais. Porque ele mentiu em todos os níveis. Ele jogou tudo aquilo que não se pode mentir. Porque quando a mentira é demais, ela pega só os fanáticos. Ela não pega o público maior que vai decidir se você vai votar para um e para outro. Então, como ele mentiu demais, agora a eleição precisa ocorrer rapidamente. Rapidamente. Quer dizer, quanto mais demora, pior é para ele. E mais um detalhe. E agora dá para entender a razão pela qual ele não pode participar do debate. Ele abriu um leque que ele não tinha. Antes, ele não tinha muita coisa contra ele. Só o PT tinha coisas contra si mesmo. Agora, o Bolsonaro tem muita coisa contra ele. Por quê? Por conta das mentiras que ele contou a respeito do PT. Então, num debate, se o Haddad começar a cobrar dele o que ele soltou, a propaganda dele, só isso já dá margem para ele se enrolar, já dá margem para ele não responder mais nada. Só o que ele falou de errado sobre o Haddad, o leva no debate a ficar numa situação muito constrangedora. Então, veja só, não é só o despreparo dele que conta agora no debate. E por isso ele está fugindo. Agora conta o fato de ele estar associado ao despreparo, mais a quantidade de mentiras que ele soltou. Então, muita gente vai receber o impacto de ver que ele estava na frente, não precisava mentir e mentiu. Ou seja, ele não estava nem mesmo estando na frente e nem mesmo o adversário sendo um adversário que está com o seu presidente de honra na cadeia. Assim mesmo, ele estava com medo de perder a eleição, porque ele não tem absolutamente nada na mão. Então, o debate é fatal para ele. Se ele vai, ele vai ter que se explicar das mentiras. As mentiras são muito ruins, são absurdas. Ele vai ter que se explicar. Então, ele perdeu o cacife de poder participar. Na verdade, ele criou uma armadilha para ele mesmo com essa história do WhatsApp. E, na verdade, quem o convenceu de fazer isso foram os seus assessores imbecis, que, por serem de direita, foram lá seguir o Trump. E os empresários estão o quê? Estão jogando de tudo quanto é lado. Atualmente, o PT não interessa mais para eles. Atualmente, é bom que venha um outro candidato e reformule, reestruture o pacto entre empresários chupins e governo. Então, tudo conta para os empresários agora cacifarem o outro candidato. Não existe aí, gente, nenhuma... São pouquíssimos os empresários que estão, de certo modo, realmente preocupados com o Brasil. Realmente preocupados com as suas próprias empresas. O empresário brasileiro, ele não tem nenhum critério para tocar essas empresas. Tanto é verdade que nós não temos empresas. Nós temos... Uma pessoa aqui no Brasil, quando ela tem 20 anos de empresa, ela fala que é uma grande tradição. Sabe? As empresas no Brasil, o cara constrói uma empresa, aí ele entrega para o filho e o filho perde tudo. São empresas sem nenhum caráter profissional. É por isso que eu digo para vocês. No fundo, no fundo, a Rede Globo é uma das poucas empresas que sobrevivem sem o Estado. A maioria das empresas não sobrevivem. Elas têm uma administração péssima. E elas confundem a rede familiar com a rede administrativa. Elas confundem o saque que a família pode fazer e o saque que a família não pode fazer da empresa. É um empresariado fraco, ruim. Então, é um empresariado que... Meu Deus do céu. Está sempre apostando, não numa política liberal ou social-democrata. Está sempre apostando na política do conchavo, da corrupção. De como realmente usar do Estado para benefício próprio de maneira ilegítima e ilegal. É isso que eles pensam. É o empresariado brasileiro que se associa à direita e à esquerda conforme o governo. Nós sabemos disso. Nós sabemos bem disso. Nós sabemos que funcionou assim com o PT. E nós sabemos que agora secou a coisa com o PT. Porque a justiça caiu em cima do PT. Então, agora é melhor encontrar um outro honesto. Entendeu? Para um novo pacto. Mas é o objetivo dos empresários é o mesmo. É mamar no Estado. Então, eles estão cacifando o Bolsonaro agora. Só que cacifaram de um modo exagerado. Mentiram demais. E criaram esse buraco que agora o Bolsonaro não pode participar do debate. Porque ele tem mais telhado de vidro do que o outro que já tinha telhado de vidro. Estava fácil para ele debater com o PT. Embora ele seja despreparado. Agora está impossível. Agora está impossível. Porque agora todo mundo já sabe das falcatruz do PT. E o Haddad só tem que fazer o quê? Ficar apontando por que você falou isso. Por que você falou aquilo. Qual é a prova disso. Qual é a prova daquilo. E o debate... E as coisas se desmoronam rapidamente. Porque veja, o debate do Haddad com o Bolsonaro iria para um nível... O Haddad puxaria o debate para um nível de programa que o Bolsonaro ia se sair até bem. Porque o eleitor dele é menos informado. E também não está muito preocupado com o programa. Mas agora não. Agora com essa mentirada toda, o debate do Haddad desceria ao nível do eleitor do Bolsonaro. Entendeu? No bate-boca da mentira e da não mentira. Da verdade. Entendeu? Vai mais para o sentido popular. E aí... E aí... Justamente onde o Bolsonaro ganharia, ele pode perder. Porque ele criou fantasias absurdas que podem ser desmentidas assim. No tapa. Não é? No tapa. Já pensou você na televisão, você querer explicar, né? Aquele episódio do kit gay? Ou querer explicar a questão de acusar o Haddad de querer destruir a família? Ou então querer explicar essa tomada do poder pelo comunismo, né? Quer dizer, o PT... A Regina Duarte estava com medo do PT em 95. O PT passou 20 anos no poder. Não veio o comunismo e ela ainda está esperando, né? Vá ter fé assim lá adiante. Então é nesse nível que está a coisa. É nesse nível que está a coisa. E nesse nível o Haddad não ganharia dele. Mas agora ganha. Agora ganha. Porque agora é questão de ir num debate e falar frases bem populares. Tipo daquela que quando o Lula ganhou um debate do Maluf. Ficou um debate assim, erudito e tal, e tal, e tal. E não ia pra frente nem pra trás. De repente o Lula aparece num debate com o Maluf e diz assim... O Maluf realmente é competente. Ele compete, compete, compete e nunca ganha. Porque o Maluf tinha perdido três eleições seguidas. Pronto. Aquilo decidiu o debate. Porque pra população menos informada, O que conta são essas frases de efeito. Essas pegadinhas. E não iria acontecer isso. Agora pode acontecer num debate. Agora o Haddad pode fazer frasezinhas desse tipo pra ele. Porque ele se meteu num mar de mentiras. Só a internet já tá povoada de memes aí do Bolsonaro. E ele não pode realmente comparecer no debate nessas circunstâncias. Então vai juntar aí o candidato covarde com o candidato fujão. Os dois representando o Bolsonaro mesmo.